Manda um beijo pra você Manda um beijo clássico de cinema De madrugada um poema Alô, escreve nos olhos teus Manda um beijo pra você Que vai comigo aonde for Divide comigo água e café E diz feliz que é minha mulher Manda um beijo pra você Que explode no infinito Estrela desse amor bonito Que amo teclaro e grito Manda um beijo pra você Que explode no infinito Estrela desse amor bonito Que amo teclaro e grito Manda um beijo pra você